E pra adiantar, também alinhavei a bainha, mas deixei um pedaço de cada lado sem alinhavar pra dar um acabamento mais perfeito aí na frente e perto do viés. Também desmanchei um pedacinho da costura do viés. Então, fiz o acabamento assim. Dobrei a beirada da bainha uma vez. E a beirada da minha bainha está um pouco larga aí, mas pode deixar a sua com um centímetro só. Então, dobrei a beirada, depois dobrei pra trás e passei uma costura aí onde mostro. Olha aí o outro lado pronto. Depois é só virar que já vai ficar com o acabamento perfeito. Aí é só costurar a bainha. E olha como fica o acabamento bem feito.